Estás a enganar, se pensas que me perdiste, ciclosmente te esqueci. Eu quero lembrar minha mãe, esquecida do passado, só procurei alegria e felicidade. Deus fez a minha vontade e o meu caminho encontrei, meu Deus. Perdoa-me aos pecados meus, te protejo o meu destino, dá calor ao meu viver. Meu Deus, com o teu poder divino, ilumina o meu caminho e eu não me quero perder. Estou perdida, o meu caminho encontrei, perdida se eu andei, perto ou falso amor de mim. Se me encontrei na vida, não me perdi. Estou abaixo-me de fora, me tirei a saudade embora e não me lembro de ti. Meu Deus, perdoa-me aos pecados meus, te protejo o meu destino, dá calor ao meu viver. Meu Deus, com o teu poder divino, ilumina o meu caminho e eu não me quero perder. Meu Deus, com o teu poder divino, ilumina o meu caminho e eu não me quero perder. Eu não me quero perder.